Oi meu povo lindo do meu canal hoje eu vou mostrar para vocês um bolo de mandioca para quem não me segue corre lá passa a me seguir clica o sininho para mais vídeos como esse e vamos que vamos bolo de mandioca aqui eu estou ralando as mandioca aí eu ralo elas bem raladas e logo logo eu chamo você para ver mais o que vou colocar aqui por enquanto estou no começo ralando as mandiocas volto já então aqui já está minha mandioca ralada eu já coloquei açúcar coco ralado margarina e agora eu vou colocar óleo e leite que eu fervi juntamente para escaldar aqui a mandioca para dar aquela liguinha no bolo de mandioca eu coloquei agora vou misturar bem e daqui a pouco eu venho com os ovos coloquei também uma colher de margarina E aqui eu bati três ovos bem batidos e vou colocar aqui na minha massa e aqui também eu coloquei queijo ralado né mas não é pelado sem o queijo ralado eu coloquei também queijo ralado porque bolo de mandioca sem o queijo ralado não fica com aquele sabor agora eu vou misturar bem para levar para o forno eu gosto de colocar também um pouquinho de erva doce né aqui vai a nossa erva doce um pouquinho só para dar aquele sabor aí eu misturo novamente e agora vou preparar a minha forma para colocar esta massa já volto já chamo vocês já já e também né o pó royal eu coloquei uma colher de pó royal dissolvi o pó royal no leite para ficar melhor de misturar e aí já está pronto o meu bolo de mandioca agora vamos para a forma vou preparar a minha forma volto já aqui já enfarinhei a minha forma e um detalhe no fundo eu polvilhei açúcar porque quando você desenformar o seu bolo vai estar douradinho o açúcar caramelizado no fundo fica muito gostoso faz toda a diferença e aí e aí e está aqui agora vamos levar para o forno a 180 graus por 40 minutos vai estar pronto o nosso bolo de mandioca e está pronto o nosso bolo de mandioca olha que lindo todo douradinho daqui a pouquinho daqui a pouquinho eu vou desenformar e vou mandar o primeiro pedaço para quem para quem para quem curtir primeiro lá essa delícia no meu canal volto já para desenformar junto com vocês então vamos passar a faca aqui né para ajudar talvez com algum pedacinho que grudou então vamos fazer isso para descolar e sair perfeito e aí e aí e aí e aí então vamos lá vamos virar e vamos ver a delícia um dois três e já que perfeito que delícia esse bolo é muito gostoso então vamos lá 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 vamos lá